Nanefó, pegue o seu Nanefone. Temos um alerta azul e um alerta amarelo. Esse é o momento. Estamos aqui, suas doutas! Pra onde elas foram? Se não vieram nos atacar, devem ter vindo pra cá pela Adrusa. Mas o que é a Adrusa? Uma geo-arma destruidora enorme que as diamantes fizeram com um zilhão de fragmentos de J.I.M.S. Eu acalmo ela dentro de uma bolha. Usamente, eu me conecto com ela, mas só quando eu tô dormindo. Dormindo? Não adianta! Como é que eu vou dormir com isso? Será que uma canção de Ninar ajuda? Eu não sei se isso vai... Adrusa! Fica calma! Tenta não se formar! Não, 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 não! Estourou! Estourou! Atenção, cidadãos de Pitch City! Todos vão direto para seus abrigos designados. Repetindo, isso não é um treinamento com todos os chapéus abridos! Que bom! Parece que ela tá se controlando! E tá do nosso lado! Vai, Drusra! Arrasta! Diamante azul! Tá na hora de jogar o velho charme do Senhor Universo! Né não? Não, Greg! Tá bom! Eu vou ficar quietinho aqui dentro! Rosy Quartz... Então você fugiu do planeta Natal e voltou para cá. Esse é o planeta da Rosa! Como ousa usá-lo como seu esconderijo? Venha! Responda pelo que fez! Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim! Vamos lá, Pedrinhas! Vamos botá-la numa bolha! Vamos! Esperem! Não tem motivo para brigar! Deixem que eu falo com ela! Diamante azul! Por favor, me escuta! Eu não estilhecei a diamante rosa! A diamante rosa tá aqui! É até interessante, parando pra pensar! Basta! Espera um pouco! Vocês não podem imaginar como eu sofri! O que milhares de anos de tristeza fizeram comigo!